E, fechando, nós temos uma aqui belíssima, na verdade a floração já até passou, tá? Que é a, ó, tá sequinha já as hastes aqui, que é a Catacetum fimbriatum, tá vendo? Catacetum fimbriatum, tá vindo aqui, eu não sei se é broto ou se é a haste, gente, talvez seja a haste, ó. Esse exemplar, por exemplo, ele tá com um broto aqui, ó, entre esses dois bulbos. Aqui, ó, tem um broto com uma, eu tô achando que isso aqui é a haste, tá? Eu não acho que ela daria dois bulbos assim ao mesmo tempo, tá? Então, aqui provavelmente seja a haste. E aqui do lado de cá, também tem uma estruturinha aqui crescendo, ó, não sei se eu vou conseguir mostrar. Mas tem uma berruguinha aqui que eu tô achando que é uma haste no broto também, tá? O fimbriatum também tá por R$ 79,90. E algumas plantas estão assim, com um vaso cheio, vários bulbos, outras nem tanto. Então quem for comprando primeiro leva aí sempre os maiores exemplares, tá bom?